Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje, como vocês leram aqui embaixo, eu trouxe capinha de squish, capinha com squish, enfim. Essa capinha aqui ó, que viralizou no Instagram e no Facebook. E eu trouxe com um material bem fácil, que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa e também que você vai conseguir fazer. Se vocês quiserem a parte 2 desse vídeo, me deixem aqui nos comentários se vocês querem ou não, que eu posso pensar em outros modelos divertidos e diferentes. E também junto com o comentário, deixa o seu like aí, compartilha com os amigos esse vídeo, pra todo mundo ver como é que é fácil fazer essa squish e é muito divertido. Então eu chamo o pai, a mãe, pra ajudar e vocês também, porque é muito legal ficar apertando assim ó. E como de costume, se inscreva no canal, ativem as notificações, me sigam lá no Instagram, porque quando eu não estou aqui, eu estou por lá conversando e respondendo vocês. Gente, o microfone tá baixando, mas... Oxa! Vou parar de falar, eu sei que vocês estão ansiosos pra ver essa squish, então bora conferir esse DIY. E pra fazer a squish, vamos precisar fazer uma slime. Então é bem simples e são dois ingredientes, cola branca e sabão líquido pra roupas. É só você misturar esses dois ingredientes e vai ficar assim. E pra ajudar a colocar essa slime dentro da bexiga, eu coloquei ela num saquinho plástico desses de supermercado mesmo transparente. E vamos precisar de duas bexigas. Nessa primeira, eu vou cortar esse biquinho dela aí, essa argolinha que tem nela. Vou abrir bem ela. Se você quiser a ajuda de alguém, é só pedir pra sua mãe ou pro seu pai. E colocar slime dentro da bexiga. Agora você vai amarrar a bexiga e vai ficar assim. E pra parte de baixo da bexiga ficar retinha, eu vou colar ela num papelão e vou usar a cola para artesanato da Tec Bond. Espere secar e recorte o excesso em volta, ficando assim. E pra reforçar e não ter o perigo dessa bexiga estourar, eu vou colocar dentro de outra bexiga. Passei cola na parte de baixo do papelão pra fazer um acabamento e fechar. Cortei o excesso e ficou assim. E você pode fazer a cor que você quiser. Agora é só colar a squish numa capinha transparente. Essa squish que eu vou fazer é de uma bola de basquete. Então eu colei ela bem no meio aí. Vou fazer as linhas que a bola de basquete tem. Imprimiu uma quadra de basquete. Se vocês quiserem esse desenho, eu vou deixar lá no meu blog. O link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. Recortei do tamanho da minha capinha. Coloquei por dentro. E depois coloquei o celular. Tá pronta a sua capinha squish de bola de basquete. Para a próxima capinha eu vou fazer um panda. Vai ser o mesmo processo pra barriguinha do panda. Só que eu fiz na cor branca. Vou colar essa parte aí da barriguinha dele na capinha. Fiz uma bolinha com um biscuit branco pra fazer a cabecinha do panda. E com um biscuit preto fiz as partes pretas do panda. Como as patinhas, as orelhas. Com a tinta preta fiz os olhinhos, o nariz e a boquinha. E pra dar um charme a mais, com a tinta branca fiz os detalhes das patinhas e dos olhinhos. Pra fazer o fundo da capinha eu usei uma folha verde. E eu cortei do tamanho do meu celular. Depois é só colocar atrás da capinha, encaixar o celular e está pronta a sua capinha squish de panda. Me diz aqui nos comentários qual foi a sua capinha preferida. E a minha foi as duas, porque ficaram super fofas. E agora é a hora dos beijos. Então, pra quem assistiu o último vídeo e deixou o comentário. Um beijo pra vocês, obrigada pelo carinho. E se você quer ganhar beijo no próximo vídeo, me deixa um comentário aqui embaixo com a hashtag PrimeMandaBeijo, que eu vou sortear mais cinco pessoas e mandar no próximo vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo. Tchau! Tchau!